Agora se está a chavou Tu vai devagarinha Olha o gajo cheio de meia de manca Olha que os menores da frente são uma cana merda Tem que ir a espanhar os sobeiros As luzes ai do lado, olha a planela E já ligaste os poros É essa merda sempre a sair Isso é tudo na nação É com calma É com calma É com calma É uma música ali Eu não ouvi nada Eu quero tudo foda-se Eu também sei como é A puta até vai fazer a drif Com esta chuva Contra a ultratação está sempre ligado Ah não vai ver Calma Ai que o mundo do Mercedes está com medo É com calma É com calma É com calma Passa É com calma É com calma É com calma Ele parece que o momento vai virar Mas eu estou carajo Não digam com calmação Carajo É com calma Mais Eu não sei É com calmação Ou seja vai devagar carajo Isto é assente Estás a rezar? Estás a fumar essa carajaja É com calmação HAHAHA Vem-me o papo amore Andas é caralho Vamos homem, queres te empurra Esta merda agora está chipada, dá para empurrar até um caminhão Ah, com licença, foda Assim não vou-se foder a todos Com licença o caralho É ó filho, fica chuva até mais fixe Ele ganha mais lucinado O que foi caralho Também era da minha rotação na escova Também chipei a escova Ah pessoal, já sabem É o que a casa gasta, se não for assim Que se foda homem, vale a pena Gasta aí homem Bota a fundo caralho Ah não vai homem Ah José caralho É melhor para cima, vamos ligar esta merda Foda esta que pariu Se não fosse alteração Mas é bom ou é que a luz acesa A luz acesa é que ela é boa Uuuu Agora está na hora de ligar Hahahaha Caralho Esta merda ele troca de mudança Manda-lhe um escovo É é? Caralho Caralho Também deu-me luta Já viste Nesta merda Há 3 ou 4 horas Vai ser para aquele dia Quando ele troca da luma Do chão Agora está a cortar um pouquinho Se me deixaste esta merda quente Al caralho Se queres comer, já estou a ver Queres que eu fique quentinho Cara, mas eu não dou o cozinho Ou eu O caralho É que deu Entra a foder moço A se Cambada de aborrações Hã? Poram todos ali para o das Comer franços Sabes o que é que é que éste beberam? Coca-Cola Pessoal! Pessoal! Já sabem! Mais um Mercedes! Esta semana é semana dos Mercedes! Vamos fazer mais uns carrinhos! Pessoal! O que é que acharam aqui? Seu fixe? Conseguimos fazer arde-cut neste carro! Uma coisa que eu ainda não tinha conseguido fazer E hoje consegui fazer um arde-cut bruto! Um arde-cut bruto! Está muito fixe! Não sei se vai dar para se notar aí na câmera vou tentar pôr aqui o ar de cut a funcionar a ver se consegue escutar alguma coisa vai-te para o caralho vai buscar ela caralho ah pois é